Dois homens presos em um carro roubado em contagem, viu gente? Eles bateram o veículo durante a perseguição policial, bateram no poste. Aí eu falo agora, cidadão que é pai de família, às vezes trabalhou a noite inteira, cansado, dá uma cochilada no volante, o que acontece? Ou passa mal, bate num poste desse, tem que pagar. Agora os caras metem a mão no carro, vão lá, bate, arrebenta o carro, arrebenta o poste. E quem tem que pagar o poste? Os otários aqui, ó. Nossa, que vamos ter que pagar. Balança aí. O poste ficou assim depois de ser atingido por um carro em fuga. O veículo roubado era perseguido pela polícia militar depois que os ocupantes praticaram dois assaltos em contagem, utilizando uma arma falsa. Durante a perseguição, os criminosos perderam o controle da direção do veículo neste ponto da rua do registro. O carro subiu na calçada e bateu forte contra o poste. Em seguida, os ladrões foram presos. O carro foi removido para o pátio de apreensões da polícia civil, mas a rua precisou ser interditada. É que o poste teve a base destruída. A estrutura de concreto só não caiu porque ficou sustentada pelos cabos da rede elétrica. Um agente da Transcom sinalizou o local e orientou os motoristas que tiveram que desviar do quarteirão.